E aí, tem alguma ideia do que significa RIT? RIT? Um aparelho, algum software? Uma palavra que desconheço. O IT não, agora RIT é o cantor, né? Nunca ouvi falar sobre o IT, mas imagino que seja inglês. Uma coisa de comer? Não é. Imagino que deve ser algum objeto de uso feminino. Pode ser, né? É ele, o professor Toguinha, que vai tirar mais essa dúvida. Veja. RIT é o barulho que eu faço depois que eu virei sapo. RIT. Não, RIT é uma palavra curta, mas poderosa. O termo vem do inglês, significa ordem ou mandamento. Em geral, se aplica ao mandado de segurança e ao habeas corpus, garantias dadas ao indivíduo pela Constituição Federal de 1988.